Fala Jules, estamos aqui com mais um vídeo de Warframe, Etenopia 1 para pegar as cúrias Mais uma missão aqui na Terra A missão é... Eurásia Eurásia Só que tipo, tá tendo pesadelo dentro aqui Como o senhor Pitô me informou, a gente tem que vir a regular Pesadelo, você vai ter que ir atrás de curva, né? É por aí É um trem assim Não, a pesadelo é outra coisa Começa a sangrar ou tu só tem sangue como defesa ali Daí não tem o escudo do Warframe em azul Ou a missão fica dando dano na sua saúde toda hora Algo do tipo É um rolê que é minha chai Só calma aí que eu tô... Eu tenho que dar uma procurada aqui nesse lugar Eu tenho que dar uma procurada aqui no fogo, seu trecho Que se tremar um pouquinho Se quiser espetinho de greener cozido, essa é a hora, hein? Cozido, assado e frito. Terminal Hacked, mantenha-me aqui. Eu preciso acesso a um terminal. Eu vou me apagar. Vem aqui no campo 1 comigo aqui. Tô chegando aí. Vou fechar o mapa, vou deixar o mapa pequeno. Nós vamos abrir o mapa aí. Vocês estão vendo que nós estamos num lugar bem grandão, que parece uma floresta. Olha, dá uma volta por aí, Ezequiel. Olha, tá cheio de madeira, galho... Então, nós vamos usar como referência essa cachoeira aqui, Ezequiel. Tá vendo essa cachoeira? Em frente a ela tem esses painéis de metal ali, ó. Esse bem no meio aqui, ó, tem uma curia escondidinha ali em cima, ó. Bem aqui no meio, ó. Ah, tá. Ah, mas não tá dando pra escanear desse lado aqui, não. Vem aqui, ó, onde eu tô. Eu fiz errei, errei. Pula aqui, ó. Pula nesse lado aqui e escaneia ela aqui. Ah, tem que ir virando. E caso você... Caso você já tenha escaneado ela, não tem problema, tipo, ó. O conto de duas irmãs. O vídeo, ó. Só mostrando a localização no vídeo já tá bom. Uhum. E essa é a intenção do vídeo. É. Finalizando então essa parte aqui, né. É só um nessa missão, gay? Oi? É só um nessa missão aqui mesmo? Ou tem mais um? É só uma é o quê? É só um que tem essa missão aqui ou tem mais uma? Cara, é só uma. E eu acho que essa era a última. Uhum. Ah, no planeta Terra. Vamos fechar a missão, como é poder vazar. Essa daqui é a mais chatinha. Caso vocês não encontrem de primeira, tentem fazer a missão escavação várias vezes. A gente encontrou aqui, por sorte, na segunda escavação que a gente tá fazendo. É, Zequel, essa daí é a última do planeta Terra. Isso aí. O próximo planeta que nós vai... Aí, agora tu começa. Localização das Curias, parte 2. É, mas qual que é o próximo planeta que nós vai pra fechar o vídeo? Só que no planeta, deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é sede, né? Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma sequência certa, pode dizer, só pra fazer ou tem que ir da terra pra sede, né? Tanto faz. Uhum. O próximo planeta vai ser sede né? Location reached, drag me in and defend our position. We are still working on it, continue to develop. The odds were against us, if we have all the planets, we should be able to continue. The chance was against us, but I believe we should be sure to do it. We should be able to do it. I can't wait to see you on the site of the planet. We should be able to do it. You should be able to get all the planet liberates, you should be able to get all the planet liberates, ou caso vocês não tenham os planetas liberados né deveriam deverão ter um amigo que tenha todos os planetas liberados porque a localização das curiosas é de missão em missão e é isso aí de hoje um tempo por aqui próxima vez que voltarmos será com outro planeta da sequência da missão em busca das escolhas falou de alguém não cheguei